E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 272 da nossa série de Farm Simulator 17 Aqui da nossa série Rumo ao Sucesso Irruda, você está com 200 mil negativo, cara! O que você estava fazendo, velho? Eu até tenho que ver aqui, galera, o que eu estava fazendo realmente Ah, que a gente ia iniciar mais uma colheita, quer dizer, eu vou iniciar mais uma colheita aqui, né? Galera, eu só falei isso, eu não sei o que eu estava fazendo porque eu não sabia onde é que eu tinha parado aqui os trabalhos, galera Mas vamos lá, deixa eu só vir aqui e colocar... O caminhão está vazio, o bazuca vazio Vamos colocar esse cara aqui também, porque faz dias que eu já não, né? Que eu já tinha feito esse trabalho aqui Nossa, está muito alto o som, velho Nossa, também estava no máximo aqui para mim, mano E galera, o jogo, velho, o jogo está me trolando Essa é a palavra correta de se dizer, a única coisa que dá para se dizer aqui é que o jogo está me trolando, velho E trolando bonitamente, velho Vamos pegar e colocar esse cara aqui para trabalhar Diregir rota Beleza, ok Cadê o outro? Aqui, dirigir rota, fica paradinho aqui mesmo, tá? Ok, está paradinho Porque, galera, vamos abrir aqui meu silo Olha isso, eu lotei, tá? Tudo que eu tinha de trigo, fiz uma colheita, óbvio que sobrou acho que duzentos e poucos mil Já peguei e vendi É, dá meu dinheiro, deixa eu ver se está aqui nas finanças até Cadê? Ah, já faz bastante... Ah, não, está aqui, ó Segunda-feira, receita de colheita Vendi o trigo mesmo, não tendo grande procura, nada Aí, resumindo, o dinheiro não ficou mais vermelho Mas depois desses dias aqui Quer dizer, eu acho que tinha ficado cinquenta mil em vermelho Aí depois do restante... Ah, eu estava mostrando isso aqui, né? É, e depois do restante dos dias, né? Ficou negativado Aqui, galera, lotei cevada Vai, vamos dizer que eu lotei, né? Que pouquinho, faltou Sessenta e cinco... Sessenta e quatro mil, vai Para estar... É, dando seiscentos mil para estar lotando Canola Com essa colheita que eu estou fazendo aqui agora Já vai lotar também Assim, espero eu Vai faltar somente girassol e soja Para mim, está lotando E vocês acham que está dando grande procura por beterraba? Ou por alguma coisa dessas aí? Não, galera Não, mano Só está dando grande procura por batata Grande procura por batata Grande procura por batata Então, é por isso que eu estou fazendo esse episódio aqui, galera Olha, como vocês podem ver Mano, não está compensando nada, velho Para dizer que isso aqui está compensando pouca coisa Pouca coisa Eu tinha comentado com vocês em um vídeo Que ia ser muito problema Eu avançar muito o tempo Até ter uma grande procura Né? Por causa dos veículos Aí teve, mano, falou Mano, essa questão do dinheiro não tem nada a ver Claro, aumenta um pouquinho mais Mas compensa porque você vai ter muitos maquinários Aí para o futuro, quando você tiver bastante lavouras Você vende os antigos e compra novos Se isso for o caso Então, galera Eu quero a opinião de vocês Eu pego avanço o tempo aí Rapidão Vida louca Por isso desse episódio E aí, dependendo de vocês comentarem o próximo episódio Quer dizer Não É, pode ser o próximo Que daí eu faço a venda com vocês Né? É, daí no próximo episódio A gente já começa aí a E o principal é o que? Batata, velho Eu quero fazer um outro morro daquilo dali, ó Pra batata Pra batata, velho Porque, galera, deu Deixa eu ver Eu fiz umas 3, 4 colheitas aqui E deu uma por lã Duas por lasca de madeira E agora eu não sei bem ao certo Mas foi umas 3, 4 por batata Nenhuma por beterraba, galera Não, é sem dúvida O jogo tem, galera Tem um sistema lá que É bem provável, velho Tem um sistema que ele entende Opa, você tá plantando É, você não está plantando beterraba Então eu vou dar grande procura aqui Pra você plantar Aí vai, você lá e planta Aí o sistema dele Opa, você plantou beterraba Agora eu não vou dar mais grande procura Né? Só pode, velho Não tem outra explicação pra isso, mano Acho que eu já vou colocar o capa Opa Eu vou colocar o capa pra trabalhar Tô usando essa plantadeira aqui, galera Nossa, mano Eu tinha me esquecido como é bom usar ela, velho Ah, por quê? Ela é plantio direto e fertiliza, velho Nossa, pra que melhor que uma plantadeira? Olha isso Que maravilha Deixa eu já até aproveitar Bom, vamos descarregar a colheitadeira Não tem necessidade, né? 45%, mas só pra ela não chegar a parar, né? Que agora como a gente colocou ali a plantadeira É meio tenso se ela parar Mas eu vou modificar a outra também pra já soja O que é que vocês viram? A única coisa que falta É só a gente estar lotando os silos É, se bem que eu pulo Bom, qualquer coisa eu colho daí Essa colheita em off de soja Eu ia falar um pouco errado eu fazer isso daí Porque tecnicamente eu vou avançar o tempo em 1.200 vezes, né, velho? Em 12.000 vezes Acho que esse é o mod que eu tenho aqui É 12.000 vezes Então é bastante pra caramba, velho Vai lá, filho Ah, e galera Sobre o dinheiro No caso vai ser sempre 30.000 É, descontado por dia Por tanto de dia que eu avançar o tempo Vai ser descontado 30.000 É mais ou menos a média aí A galera Teve gente que falou também que não compensa por causa disso Você tem muitos maquinários na fazenda Vai descontar muito Mas assim, galera Eu tenho o que, cara? 2, 3 milhões Eu nem me lembro o quanto que deu Acho que deu 1.600.000 somente essa colheita Só sei que eu acho que eu devo ter uns 3.000.000, galera 3.000.000 de litros Né, pra não ser toneladas De beterraba lá Então, ou seja Se eu avançar 2, 3 dias aí Vai dar... Vamos chutar 100.000, vai 100.000 aí, negativo Que, cara, em... Duas carretas eu vou já pagar isso daí Essas 100.000 E o restante, velho É tudo lucro Porque se eu for vender agora Deixa eu até jogar aqui no caminhão já Ah, galera Pra quem tá fazendo isso aqui Eu reconselho vocês a... A jogarem sempre na primeira Tá certo que aqui vocês, né? Tem bastante espaço Mas se eu jogasse nessa primeira aqui de trás Pra depois na frente O caminhão sempre mexe Não iria andar Aqui, no caso Se eu deixar o bazuca aqui Digamos assim A bazuca tá cheia O caminhão tá quase cheio Se eu pegar e deixar ela aqui E se mandar fazer o trabalho Quando o caminhão encher Ele automaticamente Vai pra frente Mas se tiver um Nossa, mano Uma graminha Naquele Reboque de trás Ele já não anda Daí você tem que vir aqui Colocar a bazuca pra trás É... É um pouquinho chatinho Mas vamos lá Vamos ver quanto que custaria Se eu vendesse beterraba agora Mano 265 É onde paga mais Mas vocês sabem É vender uma carreta Desses 265 Vai tá por... 200 Né? Porque cai muito, velho Então já viram, né, galera E por grande procura É óbvio Não tem esta queda A CR10 Tá quase Vamos lá Na busca da CR10 Tá lá em cima Beleza Não vou descarregar No caminhão primeiro Vamos descarregar primeiramente Da colheitadeira E é isso, mano Os meus trabalhos, galera Tudo... Velho, é tudo isso O meu trabalho, mano Tentei já procurar Outras versões do Curseplay Mas... Não tenho Não acho, velho Quer dizer Achar, acho, né Até essa daqui Se eu não me engano Ó, versão 5.0 Galera, é a última Que eu acho Não acho outras versões, mano Só essa 5.0 Que maledição Então esse serviço da Bazuca É tudo eu Que estou fazendo E óbvio Que se a gente conseguir aí É uma grande procura Por batã... Batata não, cara Batata não Beterraba Eu vou vender tudo E claro, já começar Numa outra lavoura E com batata Ou beterraba A galera falou Que me está adquirindo Aquela máquina Aquela colheitadeira Aqui na fazenda Não pelo Ela ser apelona demais Porque tem gente Que falou, mano Não compra mais ela É muita apelona E tudo mais É, não faz sentido Com a vida real E tudo mais Mas assim, galera Na fazenda aqui, mano Vai ajudar Demais Mas a galera falou Lapi Não por ela ser apelona E sim por ela Colher as duas coisas Né, galera Você só muda lá A barra de corte dela E ela cola Batata também Então eu não sei Vamos ver Ah, e até isso, galera Pra quem comentou Olha lá, velho Você é muito apelona Não sei o que Não faz Jus Sentido da... Né, enfim Igual a vida real Igual a vida real Digamos assim Igual teve alguns Que comentaram Mas assim, galera Pra que que serve ela Eu comecei A colheita Em um vídeo No caso comecei Com a barra de corte Lá, né Depois eu comprei A colheitadeira Mas no vídeo Que eu comprei A colheitadeira Num outro vídeo Eu já tava finalizando Toda a colheita Se fosse, galera Com a outra colheitadeira Mano, eu ia ter que Sei lá, mano Fazer uns 3, 4 vídeos De colheita de beterraba Pra dar tempo Igual isso aqui Eu tive tempo Porque Fiquei a tarde inteira Em casa Num dia Cara, eu nem me lembro Que dia que foi Só sei que eu não fui Trabalhar no período Da tarde Aí eu fiquei em casa Jogando aqui Fazendo algumas coisas Mas não é sempre Que eu tenho esse tempo Cara, então Por isso que é embaçadinho Cara, então É mais pra me auxiliar Tá, galera Igual, digamos Na série Vida de Fazendeiro Né, série Vida de Fazendeiro Tô com um mapa pequeno E tudo mais Mas quando eu tinha Na fazenda Bom descanso, cara Bom descanso, né Uma fazenda lá no FS15 Cara, tinha uma lavoura Gigantesca Que a galera queria Que eu colhesse Com a TC 5090 Cara, não era a marca O modelo certinho Da colheitadeira Só que era uma colheitadeira Muito pequena E não queriam Que eu colocasse Funcionário Tinha que ser eu Colhendo Assim, galera É legal Né, pô Você vê lá O cara colhendo Simula a vida real E tudo mais Porque assim O cara não começa Uma colheita Hoje e já termina Hoje Toda a colheita dele No caso É aqui no jogo, né Por que que Por que que tá Avançando o tempo Ali, velho Ele demora Dias pra colher Aqui o dali Então realmente Pra quem assiste Uma série que tá simulando E tudo mais Você vê o cara ali Colhendo É legal Mas eu não Não posso Ficar dias No computador Galera Né, senão Mano, vou trazer Uma gameplay Por semana Daí pra vocês Então entenderam Por que que a minha Colheitadeira Tá mais rápida Por que que A capacidade dela Tá alterada É por causa disso Galera Sempre tá trazendo Aí E mesmo assim Mano, questão de colheita E plantio Trago direto Pra vocês Mano Né, não tem como Eu trazer sempre Uma coisa Nova Ah, claro Mais uma coisinha O mod que eu apresentei Do... Eu não tô ativado Aqui, né Deixa eu dar uma olhada Objetos colocáveis Acho que eu não ativei Não, não ativei Que é o do... Dos porquinhos, galera Ah, o título do vídeo É assim Não trabalhe com porcos Antes de ver esse vídeo Mano, muitos lá Fô, velho Agora com esse mod Começa a trabalhar Logo com porco Na série Rumo ao sucesso Então Cara, é aqui O negócio dos porcos Não, aqui é ovelha Onde que é porcos? Vamos até dar uma olhada Se tem... Ah, tem sim Tem sim Tá aqui, ó Vamos lá É bem do... Do lado da sede Cadê? Não é aqui Mais pra frente um pouquinho E... Aqui, rapaz Olha aí Aí é só deixar O mod aqui, ó Né? Deixa o mod aqui Bem de boa Coloca o robozinho Que eu não sei Se ele vai sujar os dois Ou só um só Né? Porque no mapa original É só um coxo desse aqui Aqui tem dois Bem provável Que vai sujar os dois, né? Mas daí eu coloco o negócio Bem no meio aqui, ó Enche as carretas Vai ser show de bola Então, é isso aí, galera Vou finalizando Esse vídeo por aqui Comentem aí Se vocês querem que eu esteja É... Avançando o tempo aí Bem vida louca Pra tá dando logo Uma grande procura Nossa, olha a Tio Flaw Cara, eu não descarreguei a Tio Flaw, né? Nossa, não... Aqui não dá, velho Deixa eu tirar o cara Que tá plantando Aqui Deixa eu tirar o cara Que tá plantando Senão ele vai alcançar a coletadeira, velho Daí não vai ser legal, né? Nossa, Tio Flaw ali 72% Eu não tinha descarregado Eu descarreguei Olha aqui no caminhão ainda Ela enche muito rápido, velho Então, galera Comentem aí o que vocês acham De eu estar avançando o tempo aí Se a galera comentar Tá, mano? Avança o tempo Próximo episódio Eu vou avançar com vocês E vou vender com vocês O que for O que for Eu vou tacar aqui Um mil e poucas vezes aqui E... E vou avançar o tempo, cara Se aparecer, sei lá, mano Grande oferta por uva E eu tiver uva pra vender Só que não, né, velho Mas vocês entenderam Qualquer... Qualquer coisa que eu tiver aí Posso ter até de girassol Que tem um pouquinho Eu vou tá vendendo Primeiro, por dois motivos A gente tá comprando um negócio de batata E, óbvio Eu tô muito negativo Então, é isso aí, galera Finalizando Esse episódio por aqui Se você gostou Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha O que você dá demais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então, é isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau